A gente acabou de fazer um curta aqui E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal do Conassino E hoje eu estou aqui com o Fábio Delatzeri A gente acabou de fazer um curta aqui e o Fábio estava dirigindo Ele me convidou para fazer a operação de som, aprendi pra caramba aqui, foi muito legal Fábio, fala um pouco mais do seu trabalho, você que já fez três palestras no Conassino É, é verdade O que você anda fazendo ultimamente, cara? Prazer, obrigado pelo convite Bom, eu trabalho aqui pelo pessoal do YouTube Então não sei se vocês conhecem o YouTube Space É um lugar que se você tem um canal aí entre mil ou dez mil inscritos Você pode vir aqui e utilizar algumas coisas, é bem interessante E eu produzo o meu canal que chama Cinema e Barba Que é onde eu falo sobre efeitos especiais O antigo cinema de guerrilha Exatamente E é onde eu falo efeito especial prático Então eu sempre gostei muito de efeito especial Você pode ver hoje no curto que a gente fez Que teve sangue Minhas mãos são até vermelhas ainda, não sei se vai dar pra ver A gente estava fazendo a faxina geral aqui Que cinema é só glamour, né, cara? É verdade E aí, cara, no canal a gente fala efeito prático de... A maioria dos efeitos práticos, assim, então mão falsa, olho falso, sangue Tudo que a gente consegue fazer gastando pouco Porque a ideia é fazer cinema sem gastar muito O que é quase ilusão, né? Mas a ideia é interessante de você... Na real, a ideia é você não se deixar desistir de algum projeto pela questão da grana, né? É você perceber que, às vezes, o que importa é uma história legal Um roteiro interessante E que, claro, equipamento faz uma diferença do caramba, né? É muito bom Mas você consegue, né? Você consegue emular gastando muito menos, né? E o que a gente fez aqui foi meio que uma prova disso, né, cara? A gente fez um curta em dois dias Que, pra muita gente que vai assistir, vai achar Putz, uma puta produção Porque tem uma cara de produção A gente vai passar aí algumas imagens, talvez A gente logo, logo vai sair um trailer também Lá no Cinema em Barba E eu vi aqui, em dois dias, a gente conseguindo gravar Com poucos recursos Com muita criatividade, né? Dificuldade também, criatividade Mas fazer uma coisa bacana Por mais que a gente usou alguns equipamentos bons, né? Que não são baratíssimos É, a gente teve essa sorte de poder usar os equipamentos aqui do YouTube Space Então, isso ajudou muitíssimo, assim Pra qualidade do curta Que é aquilo que eu tava falando Que é difícil você falar Fazer cinema sem gastar dinheiro, né? Uma coisa parece que é relacionada à outra Mas a gente quis mais Provar que a gente conseguia fazer um projeto Com um nível mais elevado Certo Do que os que a gente produz no nosso canal do YouTube Cara, por que que te chamaram pra trabalhar em Hollywood? O que aconteceu em Hollywood foi o seguinte Eu tenho um professor Que ele me deu aula faz um bom tempo já Quando eu fiz cinema Certo E ele hoje, ele tá estudando na New York Film Academy Que é... E é lá em Los Angeles, né? Tem várias unidades e tem uma em Los Angeles E aí ele fez o curso de longa Então no final do curso você tinha que fazer um longa-metragem E aí ele me ligou e falou Cara, eu vou fazer um longa Se você quiser vir Você tá mais que convidado Aí eu falei Óbvio Beleza Aí vendi meu carro Sério? Vendi meu carro Peguei toda a grana que eu tinha Eu e a Letícia Que faz o canal comigo Sim Talvez ela apareça aqui atrás A gente chama ela Se ela aparecer Vendemos tudo Vendemos alguns equipamentos E fomos, cara Esse aqui temos aqui o nosso diretor de fotografia Chega aí Luiz Pra dar um oi pra galera A gente tá fazendo aqui Fazendo um vídeo pro canal Falando um pouco do Curta Que a gente fez O trabalho do Fábio E cara Puxa uma cadeira Fala o seu nome completo primeiro Que eu só sei o seu primeiro nome E sobre o seu trabalho um pouquinho rapidinho Sou Luiz Kadjama Sou fotógrafo E o Fábio chamou aí pra gente fazer essa fotografia do Curta Trabalho há 12 anos com fotografia Faz uns dois anos aí que eu tô fazendo um pouco dessa parte também em direção de filme Estamos aqui agora com Letícia Que também faz parte da equipe Tanto do Curta quanto do canal, né? Do Cinema e Barba É, eu ajudo o Fábio com os efeitos especiais Maquiagens, parte de produção Ela que foi toda responsável por toda a parte de sangue inolenta do filme Digamos assim Toda a maquiagem e direção de arte desse Curta também E eu queria dizer assim A minha experiência como alguém que tá no site pela primeira vez Gostei muito, Fábio, de você O jeito que você conduz tudo Com muita educação Com muita seriedade assim E com rapidez, né cara? A gente conseguiu matar aí A gente tenta E tem efeitos que, assim Tem planos que não dá pra brincar, né? Porque só pode ser uma vez Tipo espirrar sangue na cara E na roupa da atriz É, com Curta de baixo orçamento Que nem a gente fez hoje A gente só tinha um figurino Então a gente não tinha a possibilidade de repetir De forma nenhuma Mas com Curta Um pouco mais de verba Aí você compra 300 milhões de figurinos Repete 300 milhões de vezes Tem tempo pra atriz tomar banho de novo Voltar Cabeleireiro Cabeleireiro, maquiagem Mas a gente se atenta a esses detalhes E no final tudo dá certo, né? E você participa de todo o trabalho que o Fábio faz? Você faz a parte de efeitos visuais, assim? Direção de arte? Basicamente, sim Quase todos os... Sim, todos, né? Quase não, todos E ela também faz vídeos lá no canal do Cinema em Barbie Então eu entrei lá pra conhecer Tem muita coisa legal lá dentro Tem bastante maquiagem Bastante efeito especial E você também foi com ele em Hollywood Ele tava contando a história, né? É, então Eu terminei de contar? Mais ou menos Tava meio que no meio, assim Que te convidaram pra fazer esse longa lá E como é que foi a experiência? Ah, cara, foi sensacional, velho Mas você foi e ficou, tipo, dois dias, assim? Não, a gente ficou um mês lá, cara Um mês lá E aí foram... Foram 15 dias de gravação Não, foram 22 dias de gravação de corrida 22 dias de gravação seguidos, assim A gente parou uma segunda-feira, assim Pra poder dormir Porque a gente dormiu o dia inteiro A gente conseguiu dormir o dia inteiro E tão cansado Porque era do tipo Acordava às seis da manhã Cinco e meia Gravava o dia inteiro E chegava lá em casa Era, tipo, nove, dez horas da noite Então era jantar e dormir E outro dia seguido 21 dias assim, cara Então você viveu o sonho de Hollywood Do jeito... É, não Como experiência foi fantástico, assim Você vê... Eles tratam o cinema lá Com outra pegada, sabe? Você vê que tem gente lá Que já começa vindo como trabalho Sabe? O jeito que eles abordam, assim É totalmente diferente Existe uma indústria, assim Mais desenvolvida nesse sentido De ter muito mais profissionais Para as menores especialidades Sim, e lá tem tudo 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 que você possa imaginar Para montar um trepeste X Que aqui a gente demora um século E não tem recursos Lá tem uma peça que é para isso Para fazer um plano tal Tem um equipamento que é para isso E por um lado é bom E por um lado não Acho que limita um pouco a criatividade Nesse caso das gambiarras, né? É, muitos cineastas acabam Por algum problema Criando alguma coisa Que acaba entrando Para a história do cinema, né? Sim E... Isso... Só te perguntando Isso lá realmente A gente sentiu, assim Gambiarra para os caras não existe Não existe gambiarra Se não tem, não faz Não existe o cara subir na escada Tá ligado? Para fazer a cena Porque não tem grua Não existe Entendi Você vai dar o cara subir E o cara fala, não A gente, o Luiz Que daqui a pouco vai aparecer aqui Ele fez uma... Tinha que fazer um super plonger, né? De cima, assim A pessoa lá embaixo no chão E aí não tinha grua Ele teve que subir na escada E ficou lá E não é assim Ah, subir na escada Com um negócio de segurança Com a corda e tal, né? Abraço Com Deus Só vai com Deus Só vai com Deus e tchau Já era E cara, assim Só falando sobre a experiência desse curto aqui Quando que as pessoas podem esperar Mais notícias dele Para ver o trailer lá no canal de vocês? A ideia é lançar até o final do ano Legal Então eu acho que até outubro, por aí A gente já vai ter algum trailer E qual a pretensão de vocês com esse trabalho? A gente quer mandar para festival Né? Para poder... A gente não tem nenhum curta nosso Que a gente mandou para festival ainda Legal Então a gente falou Ah, vamos fazer um Vocês já fizeram uns para o canal De vocês que estão lá? Já, já Tem curtas nossas do canal Que já foram convidados para ir para o festival Que nem a primeira vez Que... No do Chap O... Do Chap não O do banco Que era um banco Do super heróis Era tipo um... Os caras montaram como se fosse um cofre aqui Aí a gente veio, gravou E aí o pessoal da... Era a Kamikaze 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 Uma coisa assim É, um negócio assim Que é a feira do Stan Lee Que tem lá em Los Angeles Ah, que animal Aí os caras chamaram Tipo a Comic Con do Stan Lee É, exato É, tipo isso E aí os caras chamaram a gente Para ir apresentar o trabalho lá Que foda, cara E aí foi por aqui Então tipo, isso rolou Mas... Enfim, a gente quis fazer esse... A gente quis fazer uma coisa mais parruda mesmo É, uma coisa bem mais redondinha Bem mais fechadinha Com a equipe também Foi super verdade E vocês fizeram de um jeito bem legal Que vocês já pensaram Para o mercado internacional, né? Porque ele é todo cheio de alguns detalhes Assim, não tem muito diálogo Tem muitas coisas que a gente não pode falar Mas que... É, ele já é preparado já Para poder enviar para qualquer tipo de... É, o lugar do mundo Legal, isso é legal Porque o cinema tem isso Então é uma linguagem universal Você só ali através do jeito Do movimento da câmera e tal Você consegue passar a mensagem E não precisa nem de falas, né? Você fez basicamente um filme mudo em 2017 Que eu mando para festivais, né? Que louco isso Então, pô, queria agradecer vocês de novo Para vocês que não conhecem ainda o trabalho do Fábio e da Lê Entrem lá no Cinema e Barba O link está aqui no canto e aqui na descrição também E a gente vai um dia trocar uma ideia de novo Eu posso fazer meu jabá? Lógico, claro É... Se vocês gostam de direção de arte Eu tenho um Instagram que é só para isso Não sabia É, para ver os trabalhos, maquiagens Cenários que a gente monta E eu acho que, tipo, para a galera que é interessada nisso Da questão da direção de arte É bacana para ter como referência Sim, direção de arte é um... É algo que pouca gente se preocupa, assim, com o filme Você vê muito curta É... Ah, vou fazer com o que tem aqui Às vezes o cara está com... Até o figurino mesmo De... O que tem lá no armário, né? E não pensa nos detalhes, né? Muita gente não se preocupa com isso E querendo ou não Se você faz uma coisa bonitinha É 50% do seu filme É verdade Que está feito, está pronto E são coisinhas, né? Então, por exemplo, o fone ser bege e não lilás Certo Tem um porquê, então O cara vestir um negócio vermelho ao invés de vestir um negócio azul Aham Tem um porquê É um eletro de tal época e não de uma época atual Tem... Tudo tem um porquê, assim, né? Quando você monta arredondinho, bonitinho E a forma mais fácil de você ver um curta amador É você olhar que ele tem um monte de parede branca por todos os lados E pouca... Assim, até a parte da iluminação e tal Mas a direção de arte faz toda a diferença, de verdade Legal, e qual que é o Instagram? É Letícia Ramos Arte, A-R-T Beleza, tá o link aqui embaixo, tá aparecendo aí na tela também pra vocês Gente... Antes de você encerrar, eu queria agradecer por você ter vindo De verdade, vocês adoram, vocês ajudaram Queria chamar a Isadora também aqui pro vídeo Ela também foi a produtora aqui Caraca, foi muito... Qual é a função exata dela? Assistente de direção Assistente de direção Que outra função que eu até falei pra vocês, né? Lá fora, assistente de direção é como se fosse o chefe do estúdio, cara Que comanda tudo, tá? Por dentro de todos os horários Que corda o diretor Que corda o diretor Fala, ó galera, vai acabar em cinco minutos e vai acabar e chega Entendeu? Legal, legal E, pô, obrigado por vocês terem vindo Realmente foi uma ajuda... Obrigada pelo convite Fantástica, fantástica mesmo Foi mesmo E, pô, você que falou que não manjava muito de áudio, cara, mandou super bem Cara, eu fiz minha lição de casa e foi mais fácil do que eu pensava porque tava todo mundo preparado aqui Foi muito bacana, muito bacana mesmo, tá super bem-vindo pros próximos Se quiser, não sei, né? Legal, valeu E foi uma experiência super legal, válida Válida Foi muito... Foi foda Foi um aprendizado muito legal Foi muito foda E ela ficou no controle dos planos que a gente tinha que fazer É, tipo, não tinha nem noção Controlando a claquete E aí, estando aqui, foram esses dois dias, acho que deu pra aprender bastante coisa Sim, é verdade É meio doido, né? Tem horas que você olha, assim, a coisa acontecendo e você fala, nossa, vai dar tudo errado Não vai dar, é Eu cheguei aqui de manhã, a cara do Fábio, eu falei, cara, você tá com a cara de preocupado Você olha e você vê um nego batendo ali, o outro nego jogando um fio ali, e você fala, caralho, o que tá acontecendo aqui, cara? Que doideira, mas no final é legal, né? Sim, é muito louco, cara Não, eu queria dar os parabéns, os parabéns de verdade, porque, assim, é muito fácil fazer vídeo pro canal Fazendo crítica de filmes E produzir, é difícil, a gente sabe, ver aqui, suor e sangue, literalmente, mesmo que seja falso Começa a dar valor pro filme que são ruins, né? É, até os filmes são ruins, é verdade Isso foi uma coisa que a gente falou quando a gente voltou da viagem, a gente, caraca, foi um trabalho desgraçado Até os filmes ruins são dois trabalhos O filme, eu acho que ele vai ter uma hora e pouco, assim, e a gente voltou e falou, nossa, agora quando eu ver um filme ruim, velho, eu não vou criticar tanto, velho As caras tiveram muito tempo, velho Você tem mais empatia e compaixão, né? Nossa, é verdade, velho Mas, então, eu escolhi aceitar o convite, cara, porque eu queria muito aprender, assim, na prática Eu acho que som é algo essencial pro cinema E extremamente desvalorizado, cara Extremamente desvalorizado, é uma coisa que passa desapercebida, assim E é uma das partes técnicas mais importantes, eu acho que é o que mais mostra que um filme é profissional, assim É um áudio bem feito e eu tive a oportunidade aqui de ter equipamento, de ter uma equipe, de ter um trabalho pra fazer isso em volta, né? Que me fez aprender bastante, então eu queria agradecer de verdade E o curta que eu fizer, o próximo curta que eu te ajudar a fazer também Já vou ter aprendido bastante e vai... Acho que todo mundo que... Tem muita gente que... Ah, eu não trabalho de graça, eu não faço... Cara, se você quiser aprender e fazer contatos As pessoas que eu conheci aqui, as relações que a gente criou Esse é o pior erro, o cara que fala Ah, não, não quero porque eu tenho coisa pra fazer e tal Sabe, pô, tipo, beleza, se você não gosta de fazer, ok Mas se você ama fazer a parada, faz um sacrifíciozinho pra tentar participar, sabe? E querendo ou não, se você quer trabalhar na área, você precisa formar portfólio É verdade Isso, essa é a palavra que define, você precisa de portfólio E pensar a longo prazo, né? Tipo, as coisas não vêm de graça, você precisa ralar É, ninguém vai te pagar mil reais a diária se você nunca fez nada na sua vida E não tem resultado pra mostrar, é o portfólio O filme que a gente foi fazer lá fora, a gente não ganhou nada, cara Nada, nada, né? Vai que ganharam... Todas as bolsas, mas impagável, né? Sim, não, experiência incrível, é E, cara, eu queria agradecer de vocês de novo Eu falei que ia fazer um vídeo curto e não consigo O Luiz deu cano aqui na gente, mas... Ele foi colocar ele aqui e de repente ele vai... É, depois a gente conversa com ele de novo Mas... Apareceu, tá aí De cano não, não queria atrapalhar Não queria atrapalhar E aí, cara, conta aí da sua experiência Como é que foi hoje trabalhar aqui? Foi animal... É seu primeiro curta que você faz com essa estrutura, assim? Você já tem alguns outros trabalhos? Se você tiver um canal também, quiser falar pra gente? Eu já fiz uns dois ou três curtas Mas acho que foi o primeiro, assim, que foi Meio que totalmente eu, a parte de fotografia Legal Vou falar rapidinho Tem um canal que eu falo sobre fotografia Dou dicas de fotografia Chama Fotografando Tá no início Tem lá uns seis vídeos Mas eu tô postando toda semana Show Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho sobre fotografia É lá, fotografando E daqui a pouco, daqui algumas semanas A gente faz um vídeo só com ele também A gente entra a fundo Pra bater esse papo Tá certo Valeu, então, gente Obrigado mesmo pela equipe Aprendi bastante com você Aprendi bastante com você, Lê Aprendi bastante com você, Fábio E a Isa também E a Isa E a Isa também que salvou a gente Gente, valeu Obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau E entrem lá no canal dessa galera